Amigo Amigo, pega uma cadeira e senta aqui do meu lado Que hoje nós vamos, é bebê dobrado Pra ver se eu esqueço dessa paixão Porque a mulher que eu amava me abandonou Foi embora com outro, nunca mais voltou Hoje tô vivendo essa desilusão E se ela não voltar, sei que eu vou ficar louco Hoje tô bebendo, amanhã bebo de novo Pra ver se eu esqueço dessa ingratidão É amor demais, eu não consegui te esquecer Ao vê-la no braço de outro Eu quase morri de beber É amor demais, eu não consegui te esquecer Ao vê-la no braço de outro Eu quase morri de sorrir Amigo, pega uma cadeira e senta aqui do meu lado E hoje nós vamos, é bebê dobrado Pra ver se eu esqueço dessa paixão Porque a mulher que eu amava me abandonou Foi embora com outro, nunca mais voltou Hoje tô vivendo essa desilusão E se ela não voltar, sei que eu vou ficar louco Hoje tô bebendo, amanhã bebo de novo Pra ver se eu esqueço dessa ingratidão É amor demais, eu não consegui te esquecer Ao vê-la no braço de outro Eu quase morri de beber É amor demais, eu não consegui te esquecer Ao vê-la no braço de outro Eu quase morri de sorrir